é a abramou eu trouxe flores a mulher mais linda do mundo abre cadê as flores? eu cheguei a mulher mais bonita do mundo bonita hein? e gostoso tem vergonha não bebê nojento? a festa tava boa hein? tu que não tava lá gostou imagina eu que tô chegando agora pode pra mim, pode pra mim bebê nojento Mãe, eu tô muito ansiosa pras aulas voltarem nossa filha, deve tá morrendo de saudade dos professores, dos coleguinhas, isso é bom não mamãe, eu tô sentindo medo, essa saudade do lanche aí minha amiga chegou pra mim e disse assim, e aí mulher você não vai casar não? eu disse pra quê? só pra ter alguém pra dizer que minha mãe todo dia, pra dormir de conchinha comigo, pra andar de mão dada, pra quando tiver frio, ter as coxelinhas a esquentar, vai assistir um filme no cinema comigo, pra fazer carinho em mim, pra quando for no dia dos namorados eu ganhar presente, não? tava tudo normal até que o homem é igual o cachorro, todo homem é igual o cachorro se você não alimenta o homem, ele vai procurar lixo aí as mulheres tem que aprender a alimentar bem o marido oi amor oi amor oi amor oi amor oi amor perdi todos hoje, foi bom demais, vou tirar o sono agora dos grandes oi amor oi amor oi amor oi amor oi amor oi amor você bebeu demais, bebe não consegue nem contar, levanta aí pra você ver como só tem quatro levanta e vai contar um, dois, três, quatro sem mesmo, se eu tô ficando é doido um, dois, três, quatro tem ação FALDA Vai levar meu gambá, que é que eu faço, amor? Esconda, rapaz! Esconder aonde? Dentro das calças! E a catinga, amor? Ele aguenta, vai! Caraca! A CIDADE SPONES Música A CIDADE SPONES A CIDADE SPONES Para dar prazer, o queimado vai caí No ar, te, o queimado vai! Gostar, o queimado vai acabar com isso Olhe bem para os meus olhos Você está sob o meu controle Olhe, você vai dar sua ração para mim, olhe bem para mim, olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Esse homem aqui, você está para mentir. Se não tem dinheiro para botar gasolina, vende a moto. É feito andar com duas mulheres empurrando a moto. Mas não tem dinheiro para botar gasolina. Não comprou para vender, mas não tem dinheiro para botar gasolina. Mas vende essa porra. Mas um dia eu posso ter. Não dá para armoscurar a moto. Eu só dou conta de levar as mulheres. Vai com ele. Se fosse eu pelo menos empurrando a moto, mas não eu morro o caboclo feio com a bota desse lá rapoelha, rapoelha, que tal bota no frete ta beleza ta do bem, ta do bem ta beleza, um dia vem a porta do outro oh beleza, coisa boa vamos jogar vamos jogar depois do sucesso do bode revoltado 2 o povo pediu bode revoltado 3 já deixa sua curtida, comenta e compartilha aqui dos outros ai que lindo, um bodinho eu nunca vi um de perto não me grave não, bodinho não, só o bode me respeita vem cá, faz biquinho pra selfie biquinho você vai ver já, olha a malcriação não fala ai que bode violento baixinho você não me aperrei não, baixinho vai lá bode que essa barriga é cheia de velho não me mata nem o seu bachinho miserável tambureto de rapariga tu vai ver o que é velho vem aqui eu to preparado vou quebrar seu espiaço bachinho miséria, to brincando bode bom dia, bom dia o que, eu quero comida, cadê minha comida a bode miserável tonho bora fazer uma puxada de bode lave o meu filho gordinho vou fazer a puxada desse teu bucho nojento sai daqui bode desgraçado sai daqui nada, você ta pensando o que? você mexeu comigo vai ficar barato assim não não tem vacilo pra tu ver o que eu faço contigo tu não vai me pegar não, bode, só ia arrodear aqui pode arrodear, mas eu vou lhe pegar pera ai que eu vou pegar aqui um tijolo sai daqui bode nojento pode eu pegar esse smurf, ele ta lascado sai filho do cabruco cê me chamou de que, cê vai ver que é filho do cabruco agora ai meu culote, vai lá ai meu jesus agora chama pro jesus, nem filho já tem tela ouca, ai não joga em água em mim né zé, vou lhe ensinar laçar os bode hoje vai laçar sua mãe aquela cepa fina que nojento tem que levar essa água ali e daqui a pouco eu volto volta a coisa nenhuma, deixa eu aqui que eu to com sede eu e os meus companheiros o que é esse compadre que tá escrito amante emmanuel vai na seleção lá em cima eu quero que menina eu quero que menina eu quero que uma